Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera bem-vindos de volta, eu sou o Arca, aqui no canal do Arca, mais um prazer ter vocês comigo E galera, neste momento, olha só que maravilha, tem uma Magpie passando aqui do nosso lado e a gente tá destino a ela Eu tô no meio de uma missão, eu fiz uma missão aqui, vamos recapitular né, lá no primeiro episódio nós saímos da prisão Nós fizemos uma missão de contrabando pelo líder dos contrabandistas aqui, dos piratas Ele nos contratou pra fazer uma missão, a gente fez pra ele, ele se afeiçoou a gente e deu uma missão nova né O que que acontece? Ao sair aqui pra essa missão nova, a gente tá vendo uma oportunidade, que oportunidade é essa? Tem um comerciante de alimentos, tá? Uma Magpie, uma Magpie aqui passando do meu lado, que é essa nave aqui, tá vendo galera? O que que acontece? Eu quero essa nave, eu basicamente quero ela pra mim, né? Por quê? Porque ela tem diversas utilidades Eu vou mostrar pra vocês no decorrer da jogatina, então eu vou atrás dela, tá bom? Só que pra fazer isso, eu vou ter que abandonar um pouquinho a missão aqui, certo? Deixa eu voltar aqui pra minha nave, eu já marquei ela no mapa, tá bom? Deixa eu, eu já tive o piloto automático, vou despausar o jogo, deixa a minha nave ir pra lá Tomara que ela não fique girando, é, ela já tá girando Cara, o piloto automático é uma porcaria O piloto automático é uma porcaria O que que acontece, galera? Pra eu tacar essa nave, tá? Olha só, ela tá lá Eu tenho que tá longe de estações, se eu tiver próximo a estações Provavelmente eu vou ser, eu vou ser visto como alguém hostil, tá? Que é alguma coisa que a gente não quer Deixa, deixa eu fazer um pause aqui Pera aí, que tem outro cara passando aqui do meu lado Quem que é você? Vultor Vanguarda Modelo Vultor Vanguarda Informações, que informação que eu tenho de você? Como é que você é? Procretário, Vanguarda Você é gigante ou não? Não sei, né? Eu realmente não sei nada de você Ou não Vem da enciclopédia de você? Vultor Vanguarda Vultor Vanguarda Não, realmente não tem, né? Deixa eu saber se essa nave aqui também é gigantesca ou não Ok, galera, novos planos Na verdade, a gente quer ir pra essa aqui Interrompe Iniciar What? Tá errado Interrompe Pronto, ok Agora eu quero ir pra essa aqui Agora sim, ok Legal Então a gente quer ir atrás daquela nave ali, certo, galera? Certo Essa nave, ela vai ser muito mais desafiadora Porque ela é muito maior Mas vamos lá Eu não tô vendo a distância exatamente que ela tá da gente Deixa eu despausar Vultor Vem atrás dela Pra que a gente consiga pegar ela antes dela chegar Ali Seria lindo, né? Ok A gente tá a menos de dois quilômetros Vamos marcar ela como hostil Ok Ela tá no nosso negócio Armamos Nossas armas Tá? Eu vou Despausar Atirar Oh crap Oh crap Oh crap Oh crap Oh crap Deixa eu ir atrás dela Let's go Tomar muito cuidado Com esses tiros dela Já estou por baixo dela Que é maravilhoso Oh god Oh god Oh god Oh god Oh god Tô tentando não levar tiro Tá difícil Oh 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 Para, para Out, out, out Vou fugir Vamos fugir Vamos encher aqui nosso escudo Porque a jogada é essa galera Nossa nave Ela enche o escudo Muito mais rápido Do que aquela nave lá Certo? Ela só precisava Parar de acertar a gente Parando de acertar a gente A gente enche o escudo Ok Agora vamos atrás dela de novo That's all Cadê o Cens? Ali Perfeito Ok Vamos atravessar por ela Vamos fazer um rasante Parou 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 Correta Correta dela Está ali embaixo Oh god Oh god Oh god Oh god Estou levando bastante tiro dela Deixa eu correr gritando Corre gritando de novo Agora não foi uma boa Enfim galera Essa aqui é a pegada Vou ter que fazer isso por muitas horas Até baixar o casco dela para 79 A partir de 69 A partir de 69 Tem chance dos tripulantes dela Começarem a sair Tá bom? O que a gente tem que fazer? Fazer todos os tripulantes dela saírem Basicamente isso Let's go Ok galera Finalmente eu consegui descer O casco dela Tá? Olha lá 66 65 Tem que esperar um pouquinho Oh Oh god O que eu estou fazendo? Eu quero escanear ela Ok Quantas pessoas tem dentro? Tem duas Ok Ok Lindo Deixa eu desativar esse modo Out Deixa eu sair daqui Pelo amor de Deus Não vai dar muito ruim Agora eu vou começar a tomar tiro aqui Sem querer Oh god Onde você está? Ok Pronto Yes 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 Abortaram A nave galera Abortaram A nave Tá bom? Pronto Nossa primeira nave Captulada Com sucesso Certo? Agora o que a gente tem que fazer galera? Eu tenho que clicar nela Deixa eu chegar um pouquinho mais perto Que eu estou longe dela Eu não vi o lado que doca nela Mas eu acho que é em cima Eu espero que seja em cima pelo menos Não tenho exatamente certeza Mas ok Vamos parar Ok Deixa eu sair Da nave O que você está? Não, não está não Ok Vamos sair da nave aqui Levantar por favor Vamos capturar ela Eu precisava muito de um capitão nesse momento Mas não tem a vida Trajezinha espacial Let's go Onde que doca em você? Então eu não estou vendo Ah, eu tenho que achar Eu tenho que reparar os negocinhos Vamos achar os negocinhos então galera Toda nave que está estragada Ela vai ter uns estragos Uns estragos e uns visíveis Eu não me lembro como que se acha Para ser sincero Tinha um botão que apertava Modo de exame ativada É o exame Ali Certo? Não Em teoria dá para estar por aqui Não estou conseguindo enxergar Vamos procurar Toda nave galera Quando você estraga muito ela Ela vai ter Ela vai ter alguma coisa Deixa eu pegar uma distância aqui Para a gente conseguir ver melhor Ela vai ter algum estrago Visível Eu não estou conseguindo ver nada Nem Para por favor Em teoria está por aqui Vamos ver Em teoria está por aqui A gente tem que se guiar Para aquele som ali Não estou conseguindo enxergar Ali Pronto Aquilo ali galera Parou 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 Estou com reparo Meu laser está Daquele lado Não sei por que Tomara que ela não seja Minha nave Aparentemente Também eu não consigo Pronto Obrigado Parou É ali Olha lá Você consegue Pronto Agora sim Agora sim Ele me deu Docagem Doquei E pronto galera Nossa Nave E aí Agora a gente tem um problema Qual que é o problema O problema É que Eu preciso da outra nave também Eu preciso do Barbarossa Deixa eu achar o Barbarossa Para a gente deixar essa nave aqui lá Ou pode ser nessa Nessa plataforma aqui Pode ser na plataforma de defesa Na real galera É o seguinte A nave aqui já está capturada Ela já é nossa Vamos simplesmente levantar dela Vamos simplesmente levantar dela Pronto Ela já está capturada Ela é nossa Ela já nos pertence em teoria Vamos sair no traje espacial aqui E vamos para a outra A outra está ali né Vamos lá para ela O que a gente vai fazer galera Tem algumas coisas Que daria para fazer A primeira coisa Seria usar aquela nave Para fazer comércio Para transportar exército Para fazer muitas coisas Para a gente A outra coisa que daria para fazer É tentar vender ela também Deixa eu ver Quanto que ela ficaria Tem alguma Eu vi alguma Coisa de nave Não vi né Sério Sério que eu não vi Nenhuma plataforma de Doca Então não vai dar galera Whatever Vamos continuar nossa missão Vamos arrumar um tripulante Que daí a gente coloca ele Para pitolar Pitolar Pilotar essa nave Let's go Vamos falar com o Maestro Mas a primeira nave Está capturada Está ali E é esse processo Que a gente vai fazer Por algum tempo Por enquanto Eu só não consegui Colocar um capitão nela Para pilotar ela para mim Simplesmente Pelo motivo De que eu não tinha ninguém Aqui na minha nave Essa nave aqui Em teoria ainda não é nossa A gente usou ela Para capturar uma nave Mas ela ainda não é nossa E galera Vocês vão ver O start que aquilo ali dá Dá um certo trabalho Ganhar dessas naves Comerciantes maiores Dá um certo trabalho Mas depois que você pega a manha O trabalho não é tanto assim Tá bom Então o que a gente vai fazer Vamos completar Essa missão aqui E daí a gente vai colocar Um comandante Um piloto Naquela nossa nave E ele vai trabalhar para a gente E daí no início Dá para fazer zilhões de coisas Dá para vender ela Para tentar melhorar A nossa nave E a gente conseguir fazer Isso que eu acabei de fazer De forma mais fácil Mais viável Ou ainda galera Dá para colocar ela Trabalhando para a gente Comercializando Trocando coisas Coisas desse tipo Dá também para fazer isso Cadê eu? Eu estou parado Eu estou parado Oh Plataforma de defesa telade Eu não sei onde é É isso? Segundo galera Bom galera Para a gente continuar A missão aqui Primeiro eu tenho que imaginar Aqui Onde que está O portão Deixa eu desativar O piloto automático Porque ele não sabe Mais para onde Ele tem que ir Vou soltar aqui Alguns radares Pronto Ok Deixa eu apertar M aqui Vamos ver onde tem Objeto desconhecido Tem objeto desconhecido Aqui Está vendo galera Nessa região aqui Deixa eu marcar aqui Me põe Ali é um gate Está vendo galera Ali é um gate Vamos para lá Certo Eu estou indo Em direção gate Estou Talvez seja naquele gate Ali que é a nossa missão A gente não sabe Quando você não sabe Quando não está marcando No jogo Geralmente é porque Você não conhece o caminho ainda Está certo? Então vamos lá Vamos fazer isso Depois disso Que essa nave aqui For oficialmente da gente Eu vou começar a mostrar Como que você começa Um bom jogo A gente já começou bem A gente acabou de capturar Uma cargueira Que está ótimo Só que para além disso Tem algumas coisas Que você precisava fazer Eu já deveria estar fazendo isso Eu só não estou fazendo Porque Enfim Ainda não tive a chance De parar no lugar E comprar equipamentos Mas já já Eu vou comprar equipamento E daí a coisa vai começar Aí Bom Vamos passar por isso aqui Eu tenho um grande problema Para fazer Essa parada aqui Ok Deu certo Eu não acho que seja aqui 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 vem para o 18 bilhões Definitivamente não é ali Ok Mas pelo menos a gente já sabe Para qual sistema Isso aqui vem Vamos voltar Que não era nesse gate Que a gente tinha que entrar Vamos achar outro Alguém ali Que não gosta da gente É um Vai 748 Minerador de gás Ok Hostil Deixa eu pausar aqui Vamos escanear Vamos ativar o modo direção Vamos escanear de novo Para ver se a gente acha outros objetos Escaneei, escaneei Escaneei para cá também Ok Ok Vamos ver Achei algumas coisas ali Que não me interessam muito Cara Que estranho Tá Vamos Nessa direção Ok É isso Bem aqui Tem um objeto Desconhecido também Vamos ver se ali tem mais um gate Não imagino que seja um gate Mas vamos lá Ah o pior que é galera É um gatezinho Olha só Mais um gate aqui Será que é aqui? Nossa missão É no lugar É no lugar É aqui nossa missão Vamos ver E agora não entrou no radar Não é possível Bom já Já deveria ter dado tempo É porque não é aqui Nossa missão também Porra Tá zoando meu Vamos lá Galera Tem Esse gate aqui Eu sinceramente Acho que é o único que falta Vamos lá Ver se é aquele gate ali Let's go Ok galera Achei o lugar Ufa Tem um cara ali Que não É um É um Zenon Galera É o seguinte X4 Ele é Distribuído A galáxia é distribuída Entre várias raças Existe a raça dos Zenons Que é basicamente Uma raça hostil A todo mundo É uma raça de máquinas Que faz Consegue Produzir coisas Praticamente a partir do nada Certo Mais um lugar Que eu ainda tenho que descobrir Um lugar que eu tenho que ir E aí Vamos descobrir então Vamos soltar os scans aqui Onde a gente está A gente está aqui Estação desconhecida Estação desconhecida Um monte de estação desconhecida Aqui Interessante Vamos Nessa direção aqui Primeiro Aqui já tem uma estação Estação em teoria É conhecida Vamos passar por essas aqui E algumas ali na frente Quem sabe É alguma dessas Aqui é o Hangar Tem lá Legal O que daria para fazer agora Galera Olha só A gente pegou A nossa nave Ela está aqui parada Porque ela não tem piloto Certo O que daria para fazer Daria para ver O que ela tem aqui agora Eu posso negociar com vocês Não Ah tem que ter piloto Ok Então realmente não dá Sem piloto não dá Galera Tá Eu poderia passar ali Nessa estação Contratar uma tripulação Coisas desse tipo Por enquanto não Vamos para a missão primeiro Depois da missão A gente faz isso Tá galera Eu achei Essa estação aqui Ela me interessa A estação aqui Me interessa Vamos para ela Porque essa estação aqui É a estação de equipamento Certo Yes Dos telades A gente quer um pouco De equipamento Vamos ver Onde que é a sua docagem Embaixo Ok Let's go Let's go Ok Thank you Vamos fazer a docagem Aqui galera Porque a gente quer Comprar algumas coisas Tá bom Primeira coisa Eu quero melhorar E reparar Vamos nos reparar Os 3500 Vamos reparar Adicionar a lista de compras Pera aí Edita Outra coisa que eu quero Comprar a equipe Vamos comprar alguns tripulantes Aqui Ah Pronto Agora eu consegui Quero dois tripulantes Aqui Ok Agora sim Adicionar lista Confirma Na verdade Ainda não Quero outras coisas Aqui também Eu preciso de outra coisa É o seguinte Vamos aqui Em consumíveis Beleza Eu quero comprar Alguns satélites Aqui Meio caro Quero cinco satélites Pelo menos Perfeito Perfeito Adicionar a lista de compras E agora sim Confirma o pedido Gastei zilhões de dinheiros Aqui E é isso Certo Certo Ok E agora galera O que eu vou fazer Eu vou aqui na minha nave Eu quero Bom galera Vamos lá O que eu queria era isso aqui Vou apertar aqui Vou clicar na minha nave Tá Eu quero ir nas informações dela Daí eu venho aqui em equipe Certo E aqui eu vejo a equipe Que está trabalhando nela Nesse momento Tem um tripulante de serviço E tem um outro tripulante de serviço Aprendiz Eu tenho um capaz e um aprendiz Vamos pegar esse capaz aqui Porque o cara é um monstro Olha isso Uau O que eu quero fazer com ele Vou clicar com o botão direito Vou falar Trabalhe em outro lugar pra mim Que outro lugar é esse Eu quero que ele trabalhe Na Vultor Certo Eu quero que ele trabalhe lá como capitão Designa Perfeito Agora ele é capitão Lá naquela nave Eu vou transformar esse cara aqui também Em cima por favor Vou transformar esse cara aqui também Em capitão dessa nave Vamos promover piloto Perfeito Ok Ele é meu novo piloto Tá ótimo Deixa ele pilotando aí A nossa nave Não tem problema nenhum Só que agora galera O que dá pra fazer Dá pra por exemplo Eu clicar na nossa nave Que a gente tem E ver Se a gente fez um bom negócio E atacar ela Vamos negociar Não negociar Perdão Eu quero Cadê Negociar com desconstrução Não What Cadê Ok galera Eu não estou conseguindo Vender ela Por algum motivo O que eu acho bem estranho Tá bom Mas deixa eu clicar nela aqui Deixa eu trazer ela pra cá Pra ela reparar Certo Eu vou trazer ela pra cá Eu quero Que você atraque e espere Até aqui Certo Eu acho que só isso já vai ser o suficiente Ela vai fazer isso Beleza Ela vai fazer Let's go Ok Ela está vindo lentamente Mas está vindo Deixa eu ver se assim Eu consigo Negociar ela Ok galera Vamos lá Deixa Vamos reparar essa nave Aqui de uma vez por todas Pra que ela comece a ficar funcional Pra gente Adiciona a lista de pedido Confirma pedido Voltur Por favor Vá lá e faça isso Tranquilo Tranquilo Ok Vamos levantar aqui E vamos continuar Nossa missão Perfeito Perfeito Vamos levantar Não levantar Eu quero Desatracar Thank you Very much Beleza Vamos sair daqui Beleza E agora Eu realmente quero Achar a nossa missão Galera Missão ela já está aqui marcada Eu só não sei onde é ainda Não conheço esse lugar Contudo galera Tem uma coisa que a gente Faz agora Tá bom Deixa eu voar até aqui Eu quero A minha nave Por favor Pronto Ensino a orientação Pra lá Ok Vamos chegar ali galera Porque eu quero Fazer uma pequena coisa Aqui Que é soltar Um satélite Tá Vamos soltar um satélite Aqui Cadê Satélitezinho Bom Perfeito Ok Vamos ver se esse satélite Pegou tudo ali Perto Pego Ele está Viajando rápido demais Está ótimo Até aí Pegou Pegou quase tudo Quase tudo Tranquilo Ok Então aqui tem umas estações Vamos para elas aqui Vamos marcar essas estações Vamos ver o que elas vão dar Galera Ok galera Estou posicionado aqui Tá vendo O que eu vou fazer Eu vou justamente Soltar um satélite aqui também Satélite Thank you Beleza Um satélite solto Esse satélite aqui Ele vai pegar Essa e essa informação Aqui que está ótimo Vamos para essa estação Aqui agora O que tem lá Estou procurando minha missão Enquanto isso também Galera Mas qual que é o motivo De a gente soltar satélites Os satélites Eles vão meio que ficar Monitorando Cada uma dessas estações Essas estações Igual aqui Fábrica de suprimento médio Ela é uma estação Que provavelmente Ela compra E vende coisas Está vendo galera Então poderia ficar Comercializando com ela Só que para eu saber O preço que ela está comprando As coisas que elas estão precisando Eu preciso ter um satélite lá Então essa é a pegadinha Ok Cadê Eu estou em cima da Eu estou em cima da estação Estou literalmente em cima Ok Vamos soltar um satélite aqui Cara eu vou precisar de muito Mais satélites O que é isso Obrigado Tem outra Tem outro lugar ali Vamos lá nela Oh God galera Oh God Cinematic Vamos ver o que vai rolar Estou bem certeza Estou bem certeza Estou bem certeza Que esses patins de estrelite Estão melhores Estão melhores Estão melhores Estão melhores Caminho para a velha federação Está bom É nóis Será que é lá Que a gente tem que ir? Sinceramente não sei galera Estou procurando um lugar até agora Beleza Eu quero soltar um satélite aqui também Esse satélite galera Outra coisa que eu não falei Para vocês É que eles também monitoram As naves que estão passando Está vendo? Isso aqui ajuda infinito Aparentemente também Não é nesse ponto de salto Que eu tenho que ir Estou começando a achar bem estranho galera Vamos iniciar a orientação para cá Vamos para lá Let's go Ok galera Acabei de achar uma lockbox aqui O que a gente tem que fazer? What? Por que eu não estou mirando no mouse? Agora está? Oh God No Por que você não mira? Está bom né? Eu jurava que ele ia mirar Senão a gente tinha pego diferente Mas está bom Acabei de achar uma lockbox Que eu fiquei atrás dela Assim Por muito tempo E o que eu fiz? Destruí ela É a vida galera É isso Geralmente você acha Alguns itens interessantes ali Tá galera? Mas enfim Não foi dessa vez Deixa eu colocar mais um satélite aqui E torcer Para que aqui seja o lugar da nossa missão Porque Ah era ali a nossa missão? Ah é ali mesmo Tá Mas de qualquer forma Então deixa eu vir para cá Eu quero satelitizar Esse lugar aqui E depois disso A gente faz o que a gente tem que fazer Let's go Galera Isso aqui são os piratas Os piratas hostis Eles são bem complicados Tá Eu vou chegar aqui rapidinho Tá certo? Vou chegar aqui rapidinho Fingir que não é comigo Vou tirar o piloto automático aqui Inclusive Oh God Oh É um filho da mãe Vindo atrás de mim Está atrás de mim ainda? Pior que está Pior que está Vou ativar a velocidade da luz Correr gritando Porque ele está atrás de mim Ok galera Estou chegando aqui pertinho Do lugar que eu quero soltar o satélite Deixa eu soltar esse satélite aqui E correr gritando Pronto Ok Eu precisava desse satélite aqui Para pegar toda essa região Assim eu pego esse lugar Esse lugar Pego a saída aqui E pego a tracadora Maravilhoso Ok Então agora Vamos para a nossa missão Porque a gente achou o caminho dela Vamos marcar Perfeito Deixa eu habilitar um piloto automático aqui Enquanto a gente vai lá galera Olha só Eu achei aqui também Uma tracadora Está vendo? Eu quero ver quanto que a nossa Outra nave valeria Se a gente fosse negociar Se fosse vender ela aqui Vou tentar Aqui Vender a nave Perfeito Uou Holy cow 357 I like it Eu quero vender Mas antes eu quero pegar o cara O capitão que está lá Hum Como é que eu ia fazer Porque agora que ele é capitão Eu não consigo A não ser que eu tenha outra nave É Talvez eu tenha que sacrificar ele hein galera Mas 357 mil Meio que ajuda hein Meio que ajuda demais inclusive Ok galera Eu decidi por vender a Volturtsin Tá A gente vai ter que fazer isso Vamos vender essa nave aqui Vende aí por favor 297 mil Beleza Então a nave ela vai ser Transportada pra lá E vai ser vendida Pronto Vendida A gente tem 303 mil Créditos agora Isso vai ajudar demais Melhorar nossos equipamentos Enfim Fazer algumas coisas aqui Isso aqui já foi um start maravilhoso Vamos só terminar esse início De missão aqui galera Deixa eu vir aqui Falar com o maestro agora Eu estou aqui nesse sistema Tá vendo? Ele está mandando eu ir lá Do outro lado do universo Eu adoraria ter Alguns satélites aqui Pra satelitizar esse lugar Mas enfim Já que eu não tenho Gastei todos aqui Colocando nesse sistema É a vida né Pelo menos ficou Ah ficou duas estações aqui Escondidas Ou não Tudo bem Ok Let's go Ok galera Chegando aqui Ele costuma dar bom pra gente Ele costuma dar relação Com o dono das estações Ele está falando que ele marcou Alguma coisa aqui pra mim Não estou conseguindo achar Vamos ver Ok galera Agora eu tenho que ativar O modo scanner E eu tenho que escanear Isso aqui Certo? Conte o sinal Aceitar Por que? Vamos Eita Agora sim Uai O que é a nova missão ativada? Cristal instável agora Tá Cristal instável Dá muito trabalho Galera A gente vai fazer isso depois Tá O que a gente vai fazer Agora então Eu realmente quero Colocar minha economia Andando aqui Até agora A gente só conseguiu Isso aqui Certo? Primeira coisa que eu vou fazer Eu quero Vir por algum Alguma dessas docas Alguma plataforma dessas De equipamento A gente vai comprar Alguns satélites Pra satelitizar Esses lugares todos E tentar melhorar Um pouquinho Nossos equipamentos Então eu quero Vim pra esse atracador Aqui O que eu vou fazer? Eu vou levantar Cadê? Levanta aqui por favor Thank you Deixa o nosso piloto Ali pilotar Hey E aí brother Pilota lá É isso Pilota aí por favor Thank you É o seguinte Você Meu querido Eu quero que você Venha aqui No atracador Tá bom? Vamos ver se a gente Conseguiria melhorar Alguma coisa ali Vamos ver se tem alguma arma Aqui que nos interessa Galera Ok galera Eu decidi Tá? O que que eu vou fazer? Eu quero Só pegar uns satélites ali Vem cá Equipamento Cadê? Ok Confirou Eu não tenho equipamento Aqui? Aqui Consumei Pronto Eu quero alguns satélites Vem Dez satélites Talvez até mais A gente usa muitos satélites Então tudo bem Vou pegar alguns aqui Pega esses satélites aí Eu consigo trocar Eu consigo trocar Só o motor Com o motor um pouco mais rápido Esse aqui é muito pouco É mais rápido Esse aqui é de combate Essa é uma questão 247 comum 2.900 de viagem Esse aqui vai pra Conta de viagem 3.200 Essa compra aqui vai pra 158 mil Ok? Adiciona a lista aí Let's go Vamos lá pegar isso E agora A gente colocou Nosso amigo ali Pilotando Ele vai levar a gente lá Certo? Certo Beleza Ok Então deixa o nosso amigo Aí levando a gente Enquanto eu dou uma olhada Nas missões que vão aparecendo Galera Porque Outro motivo De a gente espalhar Essa Esses satélites É que Essas estações Galera Uh Eu não peguei essa Ah Que tristeza Vou ter que colocar Outro satélite ali também O satélite aqui Deveria estar um pouquinho Pra cá Um pouquinho pra cá Tá bom né Errei por pouco ali Tudo bem Não dá nada não Preciso de um satélite aqui Preciso de um aqui nesse meio Preciso de alguns satélites Enfim Muitos satélites Mas o lado bom de ter satélites ali agora É que sempre vão aparecer missões Quem dá missão pra gente São as estações Tá galera Tem uma galera fazendo zoeira aqui né Que coisa Tá bom Let's go Vamos pra lá Vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que vai rolar Só vamos Ok galera Estamos chegando aqui ó Não sou eu que estou pilotando Tá O meu É o piloto que eu contratem Ele está tentando Fazer a docagem aqui Aparentemente ele está apanhando Um pouco Aparentemente ele está apanhando um pouco Meu Deus que dificuldade Que cara terrível Ai ai vai Faz a docagem O que a gente vai fazer galera É simplesmente dar uma melhoradinha aqui na nossa nave Vou trocar os motores dela basicamente Só pra gente navegar um pouquinho mais rápido Eu Provavelmente ainda Nós vamos ficar um pouquinho de tempo com ela Vamos pegar isso aqui Eu também comprei alguns satélites Vamos satélitizar Os lugares um pouquinho mais E a partir disso E a partir disso eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Só que a parte What the fuck Como que as caras passaram ali no meio Você bugou? Não né Espero que não Você bugou Não bugou Não ele só não consegue aterrissar Cara Deus do céu Why Olha a dificuldade desse cara Pilotando Ok galera Chegando aqui O que a gente vai fazer? Começar as melhorias Trocou o motor Fazendo um motorzinho novo ali Gastar uma grana Colocar o satélite lá em cima Carregar o satélite dentro do cargo dela Então a gente tem que esperar aqui um pouquinho Não tem o que fazer Vamos esperar aqui um pouquinho Quando estiver pronto A gente vai para as próximas coisas E galera Nossa nave A gente já fez o que tinha que fazer A gente está aqui Está vendo? Então vamos colocar Os asteroides Deixa os asteroides Não os satélites aqui nesses lugares Vamos para cá primeiramente Deixa eu habilitar um piloto automático Faltou dessa estação aqui também E eu quero colocar um aqui no meio também Então vamos nessa aqui primeiro Depois a gente coloca aqui Aparentemente a invasão Xenon Foi parada aqui pelos clarianos O que está ok É muito legal galera Que a gente pode clicar aqui nos setores Pode clicar aqui nas informações dos setores Você vê quem é o proprietário daqui Centro de lucro alfa É o nome desse setor E a companhia Telad é o dono daqui Bem como aqui também a companhia Telad Só que aqui já muda Aqui já é o sindicato do vigor Aqui a federação de Argon Aqui a federação também Aqui ele liga livre Então sempre tem isso Ok Deixa eu ver onde eu estou Deixa eu ver se é aqui que eu quero colocar o satélite Eu Aqui Tá bom Pode ser Espero que aqui dê Falta um satélite aí Thank you Perfeito Faltou Essa aqui né Eu vou colocar esse satélite mais ou menos aqui Let's go Ok galera Eu coloquei vários satélites aqui já Tá vendo Esses aqui estão pegando essas estações Esse aqui está pegando essa Esse aqui está pegando as coisas que acontecem aqui Adoraria pegar um pouquinho mais aqui do portão Mas tudo bem E por enquanto está tranquilo O que eu vou fazer agora galera Antes de ir para cima Antes de ir para cima De conseguir mais naves O que eu vou fazer é dar uma volta no mundo agora Tá galera Por que eu vou dar uma volta no mundo? Justamente para descobrir lugares onde eu ainda não visitei Certo Como que você faz isso? Dessa forma aqui Simplesmente vai Nesse lugar aqui E ele vai me levar para vários setores que eu ainda não visitei Aqui tem uma missão interessante Mas só vamos aqui Ok galera Achei uma missão Maravilhinda aqui Tá Porque ela faz parte justamente da estratégia que a gente tem A gente tem que atacar Um paraníde Um comerciante paraníde aqui Tá Para ele soltar uma obra de arte Que tem valor inestimável A gente vai ganhar grana com isso E provavelmente A gente vai ganhar também A nave Certo? Então sim Eu quero essa missão aqui Por favor Tá bom? Vamos aceitar essa missão aqui E vamos para ela Assim que a gente achar o cara A gente vai achar o cara primeiro Ok Quer saber galera? Eu acho que eu vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse segundo episódio No próximo episódio A gente completa essa missão aqui Até porque eu tenho que achar esse cara Eu estou passando em alguns lugares Deixando alguns satélites aqui Posicionados A gente está andando aqui justamente Indo para o lugar aqui dos paranídes A gente vai dar a volta aqui Os argonianos estão mais ou menos nessa direção aqui Eu preciso Eu preciso colocar muita Eu preciso colocar muitos satélites aqui Primeiro Tá bom galera? Mas para ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau